Quais são as limitações do Mr. FPGA? As atuais capacidades do hardware são definidas pela placa de A10nano. Existem desenvolvimentos para Playstation e Nintendo 64, porém não está garantido que vão ser suportados nessa versão do hardware. Aqui vemos uma placa comparativa sobre a A10nano e o Raspberry Pi, entre outros, que fazem coisas similares, mas não iguais. E podemos ver que a placa de A10nano está baseada no hardware Intel Ciclone 5, fabricado e desenvolvido, distribuído também pela Intel e seus parceiros. A placa do Raspberry Pi é uma produção, independente também, de uma maneira mais open, no caso, e está mais focada em ARM e não em FPGA. Exatamente por isso que não há elementos lógicos na placa do Raspberry Pi, ela não é FPGA. De memória, essa tabela está um pouco desatualizada, porque o Raspberry Pi 4 já possui, se não me engano, 8GB de memória DDR3, memória RAM no caso, que é o que eu estou a dizer aqui, e eles são similares a algumas coisas diferentes em outras. No caso, o Raspberry Pi possui 4 portas USB, D10nano possui apenas uma, e essa porta é uma OTG, que significa que pode ser usada com hubs. O Raspberry Pi, utiliza gigabits para comunicações com a internet, não tem Wi-Fi embedded, no caso, o Raspberry Pi já possui uma borda Wi-Fi e Bluetooth nativos, não é preciso usar um adaptador, nada disso, essa é uma diferença também. Eles também suportam USB to art, que é um tipo de comunicação serial. Saídas de vídeo, o D10nano obviamente não possui entradas de vídeo, apenas saída, suporta apenas HDMI, mas o D10nano também pode possuir, pode suportar uma saída analógica de vídeo, com uso de uma I.O. Board, isso é importante também falar. Para quem quiser utilizar aí, monitores antigos e TV CRTs e coisas assim, é mais fácil através do uso da saída analógica, do que através da conversão do HDMI, que é um tipo de vídeo digital. Para o analógico, é mais fácil usar já diretamente a saída analógica. Para áudio, ele não suporta a saída de áudio, isso tem que ser feito através dos adaptadores HDMI e coisas assim, mas a saída é sempre, eu tenho visto e tenho testado que é uma saída estéreo, não há problemas com a saída de áudio. Expansões, ele possui duas GPU de 40 pinos, o Raspberry Pi possui uma, até onde sai, e não é FPGA no caso. O Raspberry Pi, novamente, como estou a falar, não é um tipo de hardware, não focado em FPGA. Possui sensores, um sensor de gravidade, isso para nós não é interessante, possui LED, suporta LED, botões e switches. Isso é utilizado pela IO Board, para fazer resets e projetos diferenciados. A questão de preço, há uma diferença de preço bastante substancial, como vocês podem ver. O Raspberry Pi está cotado, eu não sei bem de onde que ele tirou esse preço, mas 35 dólares não é tão fácil de encontrar, a partir dos 50 diriai o Raspberry Pi. Dificilmente vai encontrar até esse preço de 35 dólares, não sei que seja apenas a board e nada mais. Mas, no caso do D10 Nano, embora ele seja mais caro, não é necessário, por exemplo, comprar o Power Supply, fornecido junto com ele, alguns acessórios básicos, e também outras coisas vão ser necessárias, claro, como já mostrei. E refrigeração é diferente, o Raspberry Pi sem refrigeração, eu diria que ele não dura muito tempo. Tem que ter alguma refrigeração para o Raspberry Pi. No caso do D10 Nano, ele funciona muito bem sem refrigeração, embora seja recomendável, ter sempre o cooler e o headsink. Bem, esses são os comparativos com as outras boards. E vamos falar agora sobre consolas. Consolas, bem, quais são as consolas que estão no horizonte para ser suportados por essa plataforma? Atualmente existem desenvolvimentos para Playstation, Nintendo 64, ainda não apareceu nada sobre Sega Saturn nesse momento, mas esse é o limite. Ninguém tem falado de nada muito além disso. Ninguém tem falado, por exemplo, de Playstation 2 e Xbox, nem GameCup, nada muito mais avançado do que isso. Então, acredito que nesse momento o limite para os cores do FPGA serão, até o Nintendo 64, no curto espaço de tempo. Como podemos ver nessas fotos de mainboards do Playstation, por exemplo, há uma série de componentes, há uma grande quantidade de componentes. todos esses componentes têm que ser feitos reversa de todos esses chips. Eles têm que perceber em detalhes como isso funciona para simular com o uso das células lógicas. E, para falar a verdade, não há nenhuma garantia de que isso vá ser feito com perfeição, como tem sido até agora no caso dos outros cores. Os cores mais simples, por exemplo, do Super Nintendo e até o Neo Geo saíram muito bem. Testei o CPS1, até onde testei, tem ido muito bem os jogos. Mas, esses novos consoles, quanto mais atuais, mais complexos e mais difíceis, maior é o esforço para que os desenvolvedores consigam fazer essa reversa. Em relação aos specs dos consoles, Playstation, pelo que percebi, ele tinha 2 MB de memória, o principal é do RAM, possuía também mais uma RAM integrada com a GPU, de 1 MB de framebuff, era essa toda a memória que o Playstation tinha. O Nintendo 64 tinha uma arquitetura diferente, que herdava já dos computadores da SGI e Silicon Graphics, e usava uma Unified Memory Architecture. De RAM, o Nintendo 64 possuía 4.6 MB, e era expansível para até 9 MB com aquele uso do Expansion Pack. Então, o Nintendo 64 possuía muito mais memória RAM, muito mais do que o Playstation. A alimentação do Nintendo 64, historicamente, como vocês sabem, era a mídia. A mídia do Nintendo 64 era inferior às mídias ópticas CD-ROM do Playstation, por isso o Nintendo 64 não possuía muitos cutscenes, não tinha espaço nos cartuchos, basicamente era isso. Os cartuchos, na época, se não me engano, usavam memória flash, alguma coisa assim, e aquilo não suportava muita memória. Mas a console em si, o hardware, tinha uma grande capacidade gráfica, uma grande capacidade de processamento. Era um hardware extremamente avançado. Sobre o Sega Saturn, ele também não era fraco, tinha de 5 até 11 MB de memória máxima expansível. Então, o Sega Saturn, em questão de hardware, ele conseguia ter mais memória até do que o próprio Nintendo 64, e era por isso que... Bem, um sistema que antecedeu ao Mistor é o Mist. O Mist era também um projeto muito parecido com isso. e ainda pode ser encontrado na internet, inclusive, mas esse é um projeto já desatualizado e não tem mais sido suportado. Esse hardware Mist foi atualizado para o Mistor. Logo, se vocês encontrarem na internet pessoas vendendo Mist, eu recomendo que não compre, porque os cores que o Mist suporta, são exatamente os mesmos que o Mistor suporta, mas muito mais limitado, porque o hardware do Mist era inferior, digamos assim, em relação ao Mistor. O Mist suportava até 32 MB de ST RAM, enquanto que o Mist vai até 128 MB. Bem, o que é que vale mais a pena, nesse momento, para o Projeto Mistor? O Projeto, existem pessoas que desejam muito que o Projeto suporte vários tipos de Core. Cores, às vezes, que não vai ter muito ganho. Não vejo ganho, por exemplo, em tentar, e um grande esforço dentro ainda do Playstation. Sinceramente, eu não acho que vale muito a pena, porque o Playstation ainda é um hardware muito comum, fácil de comprar e fácil de obter os jogos ainda. Não vejo grande vantagem. Nintendo 64 sim, seria uma grande vantagem, porque o hardware não tem sido lá tão fácil de obter, não tem sido barato também. Os preços para jogos de Nintendo 64 aumentaram muito, logo, diria que é uma grande vantagem. Diria que é uma grande vantagem. Mas, uma outra consola que está bem esquecida, e que pouca gente tem comentado nesse mundo, seria, sem dúvida nenhuma, o Sega Saturn. Sega Saturn é uma consola que não foi muito popular no Ocidente, mas no Japão fez grande sucesso. Tem vários jogos. Muitos desses jogos são desconhecidos no Ocidente, mas são jogos muito bons. e são jogos muito caros. Principalmente. São jogos muito caros. Terceiro requisito. O Sega Saturn é extremamente difícil de ser emulado por software. Os emuladores já existem para Sega Saturn, mas vejo muito pouco sobre eles. Pouquíssima gente tem utilizado. Logo, devo concluir que esses emuladores não são assim tão bons. Podem ter muitos glitches e coisas assim. Enquanto que a emulação para Playstation, via software, já é bastante antiga. E muito bem desenvolvida, por sinal. Utilizo muitos emuladores para Playstation. Já há bastante tempo. Existem glitches, claro. Notoriamente, quem joga Resident Evil sabe dos glitches que existem. Os problemas dentro do Resident Evil 3. Há vários glitches. Há momentos em que o Nemesis desaparece. Não sei porque. Ele simplesmente não aparece naquele momento. Em alguns momentos. E torna a experiência não tão boa. Valeria a pena. Valeria. Mas o esforço não é pequeno. O esforço de fazer uma reversa de um hardware deste. É muito grande. Eles têm que abrir cada um dos chips e ver como é que eles funcionam. E esse processo é lento. Exige muitas horas de trabalho. E exige também muito teste. Muito teste. Uma grande diferença em relação. Que pouca gente não percebe ainda a diferença. Do porquê que o Mister é diferente da emulação por software. É que o fato do Mister simula o hardware original. Ele simula totalmente o hardware original. Ele não faz uma espécie de palpite. De como é que funciona o hardware. Eles realmente fazem a reversa do hardware. Emulação por software não funciona assim. Emulação por software é pegar as ROMs. Tentar executá-las da melhor maneira que eles conseguem. É parecido com aquilo que era nos chips originais. Mas nunca é uma reversa do hardware. Então não importa se tem um computador muito poderoso. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Quanto mais poderoso o computador. Tanto faz. Se o software estiver errado. Ele vai executar aquilo que o software manda. Ele nunca vai corrigir o software. Não é porque a pessoa tem um computador não tão forte. Não com tanta memória. Não com tanta CPU. Que aquele jogo vai ser emulado melhor. Isso é besteira. Os emuladores por software exigem muito mais configuração. Muito mais setup. Exige uma série de coisas. Inclusive versões. No caso do MAME. Versões específicas de ROMs. Isso é um problema sério. Existem ROMsets do MAME. Que não rodam em outras versões. Por exemplo. Final Burn Alpha. Também é a mesma coisa. Final Burn. Possui ROMsets. E versões de ROMsets. E é muito comum que alguém baixe uma versão. Tente rodar na outra. E não vai funcionar. O que é ridículo. No caso. Do FPGA. Isso não acontece. Tanto faz com a versão do ROM set. Isso não importa. Porque a ROM é uma cópia. Completa do jogo. É um dump. É um dump da memória. Tudo que estava ali dentro. Armazenado. Foi para um sistema de ficheiros. E aquilo é carregado. Como se tivesse a ser executado dentro da PCB. Ou da consola. É isso. É assim que funciona. Então. É muito mais preciso. É muito mais preciso. É. Em relação a arcades. Eu posso dizer. Que deveriam. Já estar. Alguém deveria estar a trabalhar. Já. No. Os arcades da Midman. Mortal Kombat. E. Toda essa série. Eu deveria estar a fazer isso. Não sei porque. Não ouvi falar ninguém. Trabalhando ainda nisso. Porque é uma série. Muito popular. E que. Os ports para consola. Foram inferiores. Muito inferiores. A versão arcade. Seria. Uma. Uma. Uma grande. Aquisição. Para essa. Para essa. Plataforma. Bem. Acredito. Que o futuro. É esse. O limite. No máximo. No máximo. Com esse rádio atual. É. Nintendo 64. Com ainda. Com bastante esforço. Possivelmente. Mais memória. Também. Ele suporta até. Nesse momento. São apenas 128. Mas. Existem. Duas. Portas. De. GPIO. Disponíveis. No momento. Tem apenas uma. Ocupada. Pode ser. Que alguém. Consiga. Colocar. Duas. Boards. 128. E. Chegar. 256. Não sei. Teremos. Que ver isso. Exigiria. Uma série. De updates. No mist. E. O trabalho. É. Bastante. Complicado. O trabalho. É. Muito duro. Eles vão. Ter que fazer. Muita coisa. Até chegar. Na perfeição. É. Do nintendo 64. Também. Então é isso aí. No resto do. Desses. Desses dias. Vamos ter aí. Pelo menos um vídeo. Com. Uma demonstração. De algum jogo. Sempre. Vai ter isso. Algum jogo. Executado. No mister. Para que vocês. Possam ver. E. Possam tomar. Também. Sua decisão. Caso. Quero. Comprá-lo. Eu recomendo. Que se comprem. Nesse momento. É. O melhor momento. Para comprar. Isso. Não há uma grande produção. A board. É. Suportada. Pela intel. Então. Em relação ao fornecimento. Não acho. Que vai faltar. Os acessórios. E. Edons. E. Memórias. Aí. O boards. E. Eu acredito. Que isso. Logo. Logo. Vai ficar em falta. A razão. Para isso. É. Que a produção. Não é muito grande. São. Praticamente. Pessoas. Independentes. Que estão. Desenvolvendo. Esses. Dispositivos. Para venda. Não. São grandes. Empresas. Que fazem. Essas. Boards. Para ser usados. Junto com. Mystery. Ele é inútil. Quase inútil. Se não tiver memória. Sem memória. Para isso. É. Não dá para. Executar. Muita coisa. Não vai muito além. No caso. De Sega Genesis. Game Boy Advance. Não é possível. Correr muita coisa. Então. Eu acredito. Que. Vale. Mesmo. A pena. Outros. Sistemas. Que eu vejo. Também. Que teriam. Um grande futuro. Seriam melhores cores. Para os PCs. 486. Pentium. Que ainda. Nós não temos. Isso sim. Pode ser um assunto. Para o futuro. Porque. Voodoo. Voodoo. As placas. GPUs Voodoo. 3dfx. Também. Já se fala muito isso. Mas. Não tem ninguém. Trabalhando nisso. Até onde eu sei. Se alguém conseguir. Vai ser uma. Grande. Vantagem. Para o sistema. Pois montar. PCs Vintage. Para executar. Jogos mais antigos. É muito caro. E é muito chato. Eles ocupam. Muito espaço. E. Faz muito barulho. É. Ocupam. Muito espaço. São sujos. As vezes. Tem que limpar. Tem que ter uma. Manutenção. Das baterias. É. Eu diria. Que é uma porcaria. E também. Gasta muita energia. É muito difícil. Uma. Power Supply. De PC. Mais antigo. Gasta menos. Que 300 watts. Nunca vi. E. Seria uma grande. Adição. Para. Mistra. O suporte. Desses PCs. Vou ficando por aqui. E. Até o próximo. Tchau. Tchau.